Bom, brotei aqui no início pra avisar pra vocês que caso você ver os vídeos e não é inscrito, cara, por favor, se inscreve aqui embaixo que vai ajudar nóis muito, tá ligado? Porque a gente tá em meta de chegar 100 mil inscritos. Então, mano, vocês que eu tenho uma loja no Roblox, caso vocês tenham Robux, lá eu vendo roupas de todo tipo de anime. Também vendo, tá ligado, né? A camisa do Mengão que tem que ter do Manto Sagrado. Então, é basicamente isso. Passem lá que é bastante importante, tá bem top e é nóis. Salve, rapaziada! Tranquilo, eu sou o Drank e hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo do famoso Blocks Fruits 16, né? O novo update de Halloween e meu objetivo hoje aqui, rapaziada, é literalmente mostrar todos os novos acessórios desse jogo, tá ligado? Então, eu tô aqui hoje com o meu amigo Raipão. E aí, Raipo, cadê você? Desce aqui, cadê você? Salve, salve, criança. Tô aqui, ó. E aí, mano? Ó, mano, olha aqui. Você já tá vendo que tem um negócio louco aqui, né? Que é essa foice, mas não tem só isso não, mano. Tem muita coisa nova pra você ver e pra eu ver também, porque eu não sei. A gente vai fazer umas coincidências aqui e comentar sobre, fechou? Então, gente, deixa aquele like nesse vídeo que é muito importante. Também se inscreve aqui embaixo que me ajuda muito. Eu tenho um grupo no Roblox, que é onde eu vendo umas roupinhas, né? Então, caso queira comprar roupas, já sabe, né? Tá ligado? Arrasta pra si. Ai, vem comigo. Raipão. Me cria, mano. Tá ligado, né? Ó, vamos começar mostrando aqui os ataques básicos, né, mano? A gente tem aqui, os status dele tá upado em Sword, tá upado certo, então. Então, vem cá, porque a gente vai testar os ataques aqui dessa nova foice, né, mano? Então, essa foice aqui, você sabe de quem que é? Ou é isso? É de Halloween, mano. É inspirado no Halloween, né? Não é de um boss, não, nada, né? Mano, não, não, não. Eu não lembro, pelo menos. Ah, beleza. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Isso aqui é o primeiro ataque. Pronto. Desativa o hack da observação e, vamos, ó. É desativado, meu filho. Esse aqui são os tapas básicos, são bem fortes, tá ligado? Dá 18.800 de dano, se eu tô, pelo que eu não tô errado aqui. E, véi, Raip, marca que spawn point aqui, pelo amor de Deus, pra você não morrer, véi. É o que eu vou fazer agora, mano. Porque você já ia carmelar, já, mano. Você ia lá pra casa do escambel. Então, vem aqui. Foi? Foi, foi, foi. Agora, eu vou testar o primeiro ataque em você, que é esse daqui. Então, esse aqui é o primeiro ataque da nossa foice de Halloween. Então, pei. Olha. Mano, dá muito dano. Dá muito dano, molecote. Você tá com quanto de vida? Ah, 1.400, pô. Tá, aperta o T aí. Ah, não sou skypea, mano. Eu sei, mas a gente quer não regenera, tá ligado? Regenera nada, não. Sério? Óbvio, pô. Eu acho que regenera um pouquinho, não. Ah, mim? Não, não, não. Só skypea. Tá, beleza. Então, vamos lá. Se liga. Agora, eu vou testar o segundo ataque em você. Você tá com quanto de vida agora? 4K. 4K. Você não tem aqui da observação V2, não? Aqui da observação? Não. Eu não tô na minha conta, né, mano? Tô aqui falando nisso aqui, rapaz. Eu tô na conta de um amigo meu, que é o Monjiro. Então, ele me prestou a conta dele pra eu estar podendo fazer esse vídeo. Então, muito obrigado, Monjiro. Você tá me ajudando muito. Então, Hype. Agora, eu vou testar aqui o segundo ataque. Você tá com 5K de vida, pelo que eu tô tentando enxergar. E, Pay. Ó, esse aqui é o segundo ataque. Eu tô 2K e depois eu regenerei. Não sei o que aconteceu. Então, vem cá. Agora, combando esses dois com esse aqui, ó. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Para de pular. Ah, tá. Aí, pronto. Juntando esses dois aí, dá um cumbinho da hora, tá ligado? Pay. Matou. Aí. Então, gente. Esses são os dois ataques da nossa foice. Fechou? Tem um carinho mexendo no bago aqui, ó. Olha lá. Pô, mas o ataque dessa foice é muito lindo, véi. Muito bonitinho. E forte. E forte. Aí, pronto. E é assim, ó. Se liga. Ela com haki muda de cor, como vocês viram, né? Então, aí, ó. Ela com haki muda. E sem haki, não. Cadê? 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 Aí, ó. Viu? Fica preto. Então, hype. Agora nós temos aqui os acessórios, tá ligado? Porque, tipo, nesse update veio foice, golden hat, bar hat e um chapéu, tá ligado? Então, a foice já foi. Agora a gente tem aqui a capa preta, tá ligado? Então, tipo, a capa preta é essa aqui, ó. Hunter cap. Black. Então, aí, ó. Viu? Esse aqui é um dos novos... É do mole, pô. É um dos novos acessórios. Ele dá aqui, mais ou menos... Mano, não contei quantos que ele dá, mais ou menos. Dá 300 de vida. É. 300 de vida. Então, uma segunda coisa... Ele aumenta o dano. Aumento o dano? Como é que eu faço pra ver? É, se você me bateu, ué. Vem aqui. Ah. Vem cá. É que nem esse chapéu aqui. Ele aumenta o meu dano. Vai, eu vou testar aqui. Vai. Dá. 2.000, beleza. Era 18. Lembra? Era 1.800, quer dizer. Vai ter, vai ter. 2K. Desativa, meu filho. Pô, vai me bater. Desativa. Desativa o quê, mano? A capa? Mas eu já falei. É 1.800 o tapa normal dela. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, ó. Calma aí. Vai, parça. Calma, calma, calma. É o tapa normal. Ah, eu sei. Aí, ó. 1.800, viu? 1.800. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800. Então, deixa eu pegar aqui e... Aí, mano. Tem que achar que... É gold insurred, ele tá na minha cabeça, velho. Calma. Aqui. Boa. Achei. Então, esse aqui é o outro item que tem. É um chapéuzinho aí de, tipo, sei lá, de Halloween? Tá ligado? Aqui, ó. Esse aqui não é? Hã? É esse aqui, né? É. Ele aumenta o dano, ele aumenta o dano e dá um pouquinho mais de vida. É esse mesmo? Ele aumenta o dano? É, ele aumenta 10%, mais ou menos. Mas a capa do Barba Negra é melhor que isso daqui tudo ainda, né? Eu acho que é. Eu não sei. É porque dá mil de dano, velho. Mil de vida e mil de energia, velho. A capa do Barba Negra. Mas e o dano? Ingressa o dano? Ah, tem que ver, tem que ver, tem que ver. Então, o dano dá 1.800 normal. Deixa eu ver o dano normal aqui. Tá, deixa eu só matar esse NPC, porque, pelo amor de Deus, o moleque tá enchendo o saco. Foi. Agora, deixa eu ver o tapa normal aqui com esse chapéu. É. Aumenta o dano também. Aumenta o dano. Então, esse aqui é o chapéuzinho do... Que eu não sei o que é, mas é isso, velho. Então, esse aqui é o segundo item. Vamos mostrar agora o nosso terceiro... Deixa eu desativar só esse chapéuzinho aqui. Ah, não. Vai ter um NPC aqui, é sério? Ah, não. Beleza. Mano. Tem agora só mais uma coisa que eu vou ter que ver. Gente, e agora a gente pegou aqui o nosso, sei lá, terceiro item, que é esse chapéuzinho. Então, esse aqui é o chapéuzinho novo. É tipo que um coelhinho. E ele dá aqui mais ou menos, ó. Ele só aumenta a energia. Fechou? Vamos ver se ele dá aumento do dano? Aumenta não. Não, ele não aumenta. Aumenta o dano não. Ele só aumenta a energia. Então, esse aqui é o quarto... Esse aumenta a defesa. Aumenta a defesa? Então. Vamos ver, vamos ver. Vem aqui. Vai. Você ativou a raça, né, parça? Tem que ativar a raça. Acho que dá pra ir. É humano? Não, não é humano, não. Tá, eu vou dar um tapa, ó. 1.100. Beleza. Agora ele ativa. De ativar, pronto. 1.200. É, aumenta um pouquinho de defesa, mano. Aumenta a defesa é esse daqui. Então, vamos tirar aqui, então, rapaziada. Esse acessório. E vamos botar aqui o nosso último. Rapaziada, voltei aqui e eu achei o chapéu, tá ligado? O último chapéu que faltava era esse daqui. Holy Crown. Então, esse aqui é o chapéu último aí que lançou. Aparentemente, esse aqui é um dos melhores, pelo que eu tô vendo. O hype até saiu aqui, mano. Mas, porque... Gente, o que que acontece? Eu acabei achando aqui o último chapéu é esse aqui. Holy Crown. Que é esse tipo que um... Não sei explicar o formato dele, tá ligado? Então, é esse aqui. Ele dá vida e também dá energia. A gente não sabe muita coisa sobre ele. O hype saiu. Então, ele não consegue testar aqui comigo, tá ligado? Então, o que que acontece? Eu não sei se ele dá mais vida. É... Tipo, não. Ele não dá defesa, tá ligado? Pelo que eu entendi. Ele não dá defesa, mas ele só dá mais mil de vida, de ataque, tá ligado? Tipo, ele... Os normal que eu tava usando dava dois mil de ataque. Ele dá mil novecentos de ataque. Então, ele tipo, além de dar vida e energia, ele dá mil de mais no ataque, mas não tem defesa. Então, mesmo dano, então ele não muda muito. Mas ele é um dos melhores. Então, esse aqui é o último chapéu, o último acessório, fechou? Então, não tem muito mais coisa pra eu mostrar pra vocês. Então, gente, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve aqui embaixo, que é muito importante. Eu vou indo nessa. Até amanhã. Falou. E foi. E foi. Obrigado.